Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a CubeFactory, aqui no canal do Demartine, mais compartilhadores de vocês comigo. Galera, fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz de ter encontrado um jogo como, sei lá, acho que a última vez que eu fiquei tão feliz de ter encontrado um jogo foi quando eu encontrei Nomoria, tá? Esse jogo aqui é fantástico, galera, é muito bom. Ele é um base building misturado com um meio que factory, com cadeia de produções complexas, com cadeias logísticas complexas, só que ao mesmo tempo você tem que construir uma base, uma colônia, na verdade, e ter as necessidades da sua população satisfeitas. Enfim, é muito legal o jogo, vou deixar o link aqui na descrição, se você se interessar, clica lá, coloca ele na sua lista de desejo, compra o jogo se você achar que deve, tá? O jogo tá em early access, mas o cara, ele solta conteúdo o tempo todo. Uma pessoa só desenvolve esse jogo, galera, uma única. E ele solta conteúdo novo o tempo inteiro, ele arruma bugs, ele escuta a gente no Discord, a comunidade é muito bacana. Tô bem feliz, bem feliz mesmo de ter encontrado esse jogo aqui. Vamos lá, galera, vamos começar a jogatina? Vamos começar uma nova campanha aqui mesmo, tá? Aqui você pode escolher o tamanho do mapa, só pra vocês entenderem, esse jogo aqui é composto de várias ilhas, você vai de ilha em ilha fazendo coisas, cada ilha tem uma espécie de objetivo pra você cumprir nela. Por exemplo, eu vou pra uma ilha e eu tenho que produzir, sei lá, não sei quantas tábuas de madeira e não sei quantas tábuas de ferro, sei lá, coisas desse tipo, tá? Você tem que cumprir algumas missões dessas pra você consiga ir pra próxima ilha. Cada ilha tem recursos diferentes e recursos diferentes são necessários pra que você vá progredindo na sua tecnologia, tá, galera? Então vamos lá, tem alguns starts que você pode começar, você pode começar com 8 pessoas, com 7 pessoas e algumas partes aqui, algumas matérias, enfim, se você quiser a gente pode construir, não necessariamente é necessário. Você pode começar com 6 pessoas e 4 animais, um pouquinho de trigo, você pode começar com 6 pessoas e várias ferramentas, enfim, várias coisas desse tipo, né? Eu vou começar com 8 pessoas porque até onde eu entendo do jogo, pessoas é a coisa mais difícil de você conseguir nesse jogo, afinal de contas, você consegue mais pessoas recrutando elas nas ilhas e não necessariamente tem várias, tá, por aí pra você recrutar. Então vamos lá, o mapa eu vou colocar no tamanho normal mesmo e é isso, vamos começar. Vocês já vão entender, na hora que começar aqui vocês vão entender que nós saímos de uma ilha e a partir que nós... Aqui, ok. Essa aqui é a nossa ilha inicial, eu não posso clicar em nenhuma outra, basicamente, tá? Então, nós temos que cumprir o objetivo dessa ilha pra conseguirmos ir pra alguma dessas outras 3, tá? E a partir das outras 3, ir pra outra, ir pra outra, ir pra outra, e etc, 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 certo, galera? Cada uma dessas ilhas, ela tem recursos diferentes, elas tem biomas diferentes, quer dizer, você consegue plantar coisas diferentes nela, ou talvez você não consiga plantar, pode ser que você vá pra uma ilha que você não consiga plantar, então você tem que se preparar pra essas coisas. E essas ilhas aqui, por exemplo, elas tem matéria-prima diferente, certo? Então, galera, é basicamente isso, tá? Você tem que ir de ilha em ilha recrutando e cumprindo os objetivos. O endgame desse jogo não tá necessariamente definido, por enquanto é, ah, você cumpriu todos os objetivos da ilha, pronto, acabou. Mas não necessariamente tá definido, não necessariamente será isso. Existe combate no jogo, vou mostrar pra vocês como que é. Vamos clicar aqui e vamos deixar as coisas acontecerem, tá? Cada ilha, galera, quando você clica nela e vai pra jogar, elas são geradas proceduralmente. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você jogar, você vai encontrar um terreno diferente, tá? Você nunca vai jogar numa ilha igual a minha, por exemplo. Essa ilha aqui vai ser praticamente impossível você gerar uma igual. Impossível não é, mas é extremamente improvável, eu diria. A chance é, sei lá, de você ganhar na Mega Sena um milhão de vezes, né? Alguma coisa assim, né? Vamos lá, galera, vamos clicar aqui, começar a nossa jogatina. Deixa eu pausar, right away. Ok, olha só, galera, nós saímos aqui, tá? Esse aqui é o nosso barco, é o que nós usamos pra transportar mercadorias de uma ilha pra outra. Então, nós trouxemos algumas coisas aqui do barco, tá? No barco, nós trouxemos algumas pedras, algumas madeiras, algumas ferramentas, etc, etc, etc. Pra gente utilizar, eu tenho que descarregar isso, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu preciso de madeira, tá? Eu não tenho muito espaço aqui pra crescer coisas, nós vamos ter que ampliar nosso range aqui. Nós vamos ter que ampliar esse nosso range, nosso range de visão, nosso range pra olhar as coisas. Aqui do outro lado, aparentemente, tem pessoas pra serem recrutadas, só porque eu falei que pessoas é um pouco mais raro, né? Tem pessoas, tem algumas vacas, comida aqui, esse lado aqui, se eu tivesse começado desse lado, eu estaria bem mais feliz, tá? Só pra deixar claro. Então, vamos tentar ir direto pra cá. Imagino eu que seja daqui, tá? Primeira coisa que nós vamos construir aqui, se não me engano, fica aqui, uma fogueira. Vamos colocar uma fogueira aqui. Por que que eu tô colocando uma fogueira, galera? A fogueira, ela serve justamente pra nos dar essa visão. Se vocês repararem, tem uma fogueira bem aqui, tá vendo? E além disso, ela define em áreas. Se eu quiser dividir meus trabalhadores pra trabalhar em determinadas áreas, eu tenho que usar a fogueira. Basicamente isso. Deixa eu... Não era alt-click? Obviamente não vai funcionar. Pronto, agora sim. Alt-click pra cortar todas essas madeiras que estão disponíveis aqui. Pra remover todos os recursos que estão disponíveis aqui. Primeiramente. Quero que esses caras trabalhem nisso. E nós temos pouquíssimos espaços aqui. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que nós vamos precisar, e eu já vou colocar ela num lugar onde eu acho que fica um pouquinho melhor, é uma well, galera. Nós vamos construir uma well bem... Nós vamos construir ela aqui, tá? Nós vamos colocar um stockpile. Acho que eu... Acho que eu criei um stockpile ali, galera. É, de fato eu criei uma zona de estoque, não uma well. A well, ela é aqui, salvo engano. Preciso de rocha e de água, basicamente, pra pegar ela. Eu vou construir ela bem aqui, por enquanto, tá? E o stockpile pra guardar água, eu vou construir ele aqui, por enquanto. Onde já é essa well? Isso tá ok, perfeito. Acho que tá meio muito, mas... E aqui eu vou clicar na well. Eu vou clicar no stockpile, pra que esse stockpile, ele suporte somente água, tá? Ok, ok. Acho que é um bom início. Vamos começar aqui, vamos deixar os nossos colonos trabalharem. Eu esqueci de descer a well, eu preciso de... Pedra? Simplesmente tá guardando construção. Acho que eu preciso de pedra e eu preciso de água, mas eu não lembro quanto de água que eu preciso pra well. Tô mandando eles descerem as coisas, então eles estão pegando as coisas aqui e colocando no chão, basicamente isso, tá? Quando ele descer algumas pedras também, que eventualmente nós vamos precisar. E depois nós podemos pegar tudo de volta, né? Inicialmente, deixa eu fazer um stock aqui que vai... Eu não tenho espaço, né? Esse lugar aqui é uma porcaria. Esse lugar aqui no meio é uma porcaria porque eu não tenho espaço. Ok? Tem essa região aqui, mas que eu acho que eu não consigo colocar um arvoredo. Contudo, eu consigo criar um pasto aqui? Também não. Só na região verde que eu consigo fazer coisas, galera. Realmente nós começamos num lugar bem ruim. De verdade. Ok, ok. Vamos acelerar aqui um pouquinho, deixa esses caras fazerem isso. Eles estão pegando a água ali que eu pedi, né? Colocando no estoque de água aqui. Estoquei. Uma das coisas que eu gostaria de fazer, talvez fosse construir uma estradinha. Sério? Que eu não consigo construir nem estrada aqui? Que porcaria. Deixa eu construir uma estrada pra cá e pra cá. Só pra acelerar o processo desses caras andarem de um lado pro outro. Isso vai ajudar. Por enquanto eles estão pegando aqui. Eu peguei mais visão aqui, tá vendo, galera? Vou clicar em Alt e clicar ali. Apertar Alt e clicar ali pra que a gente consiga mais espaço aqui. Perfeito. Legal. Uma das coisas que eu vou continuar fazendo é tirando essas montanhas do lugar. Tirando essas montanhas do lugar. Alt e clique aqui pra cortar essas coisas. E Alt e clique aqui também pra tirar essa montanha do lugar. Uma vez que isso aqui estiver removido, daí eu vou ter espaço pra começar a fazer alguma coisa. Olha só, galera. Nossa missão aqui é ter 50 tábuas de madeira, 30 argilas mineradas, leite, tronco de madeira, tomates, trigo e morango. Na verdade, a nossa missão tem bastante coisa pra gente fazer ali. Ela não é tão simplória assim, não. Uma vez que isso aqui estiver derrubado, galera, eu vou começar a acertar nossos passos. Não nossos passos, mas nossas fazendas aqui ao redor, perto dessa água aqui, tá? Nós vamos precisar disso. Acho que isso vai ser necessário. Deixa eu colocar um estoque aqui pra outras coisas. Esse estoque aqui, basicamente, eu vou aceitar tudo. Hum, talvez não só água. Essas coisas que eu desci. Pode colocar madeira aqui, vai. Madeira que vocês estão pegando só pra não ficar bagunçado. Vou colocar madeira aí. Não que seja o melhor estoque do mundo pra madeira, mas é só pra não ficar bagunçado. Ok? Além disso, eu quero... Clicar... Construir mais um bonfire pra cá. Basicamente, eu tô tentando chegar perto desse pessoal aqui pra fazer eles trabalharem pra gente também, galera. É isso que eu tô tentando fazer, tá? Vou continuar expandindo nossas fogueiras pra lá. Perfeito? Algumas das missões foram satisfeitas. Provavelmente a de argila, porque eu tô cortando isso aqui, né? Quando você derruba... Igual eu falei, as montanhas, algumas delas dão argila. Não é o caso de nenhuma dessas aqui, mas algumas delas, de vez em quando, dão argila. Eu preciso de madeira também, né? Provavelmente eu tô pegando todo o estoque de madeira ali que é necessário. Quando você clica na madeira, né? Uma das coisas que eu esqueci de comentar... Olha só. Eu acho que eu vou ter que pegar uma do chão. Não, eu quero madeira. Árvore aqui. Se eu passar o mouse em cima da madeira, ali fica escrito, ó. Tamanho da pilha. 6 de 6, tá vendo? Isso quer dizer que em um lugarzinho, um quadradinho, eu consigo empilhar até 6 madeiras, tá? Então, por isso que o stockpile são interessantes. Porque se eu deixo ela jogada, um square, aqui um quadradinho desses, vai ser ocupado por uma única madeira. Se eu faço o stockpile, em um square eu consigo empilhar até 6. Então, essa é uma enorme diferença também. Ok, galera. Bacana. Nós já temos o que nós precisamos aqui. Deixa eu fazer... Esse aqui vai ser meio funky, mas... É, whatever. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. Deixar as coisas acontecerem. Adoraria. Ah, na verdade, eu consigo. Perfeito. Ok. Vamos colocar a nossa estrada até aqui. Isso tá ótimo. E vamos construir nossos plantios aqui, inicialmente. Eu quero um plantio de 4x4 aqui, eu acho. Mais um plantio de 4x4 aqui. Perfeito. Isso aqui eu vou plantar tomate. Isso aqui eu vou plantar morango. Perfeito. Eu vou querer alguns stocks aqui atrás pra comportar a produção desses lugares. Eu vou fazer assim só pra ficar bonito. Você vem pra cá. Com tudo que foi produzido aqui, também vem pra cá. Isso tá perfeito. Então, aqui, automaticamente, ele já sabe que ele tem que aceitar somente morangos. Aqui, automaticamente, ele já sabe que tem que aceitar somente tomates. Outra coisa que nós vamos fazer é continuar a nossa estrada aqui. E aqui. Só pra deixar a coisa bonita. Perfeito. Uou, você construiu uma estrada fora do seu ambiente? Não, né? Ufa. Por um segundo eu pensei que isso aqui tava errado mesmo. E a outra coisa que nós vamos fazer é o nosso pasto. Pra criar ovelhas, certo? Ovelhas não, perdão. Pra criar... Pra criar... Holy crap! Vacas! Eu tô com o nome em inglês, galera. Às vezes acontece isso. Aqui eu quero criar vacas porque eu preciso de leite, tá? Então, eu vou criar um estoque aqui também. Acho que o estoque pode ser aqui mesmo, não tem problema. E aqui eu vou guardar leite aqui, basicamente. Aqui, automaticamente, já sabe que tem que ser leite. Então, pronto. A gente já tem essas coisas. Vou precisar de uma zona de produção. Na verdade, vou precisar de mais um arvoredo aqui. Arvoredos são utilizados pra cortar madeira, galera. É isso. Não tem muito segredo. Vamos criar ele aqui. Deixa eu construir... Continuar fazendo nossas estradas. Nessa região. As estradas. Essas estradas de barro, eu não gasto nada pra fazê-las. Então, isso ajuda bastante. Aqui é madeira. E essa madeira, ela pode vir pra cá, por exemplo. É, eu poderia ter construído algum estoque aqui perto, né? Mas, ok. Aqui nós vamos cortar pinheiros, eu acho. Eu acho que pinheiro é uma das coisas que mais rende nesse início, né? Então, a taxa de crescimento durante a noite. Então, cresce mais rápido por conta disso. Em 150 segundos, tá pronto. Eu vou cortar um tronco de madeira por dia, um tronco de madeira por square, quadradinho. E esse aqui eu corto dois, né? Então, é melhor pinheiro porque vai crescer mais rápido. É, tipo, é bem mais rápido, na verdade. Então, por isso vale a pena. Ah, na verdade... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não, acho que isso tá ok. Acho que isso tá ok. Deixa eu colocar uma outra bonfire nessa região. Deixa eu colocar mais uma nessa região, só pra habilitar o restante dessa região aqui, que eu vou utilizar ela. Nós estamos quase chegando ali, né? No lugar que nós queríamos. Vou colocar mais uma aqui também. Só pra gente chegar aqui, eu consegui recrutar esses caras. Pra eu conseguir recrutar, eu vou utilizar essa bandeira aqui, galera. Então, que eu tiver visão dessa bandeira, eu vou conseguir clicar nela pra recrutar aqueles caras. Ok, ok. Então, tem uma galera aqui trabalhando na plantação de tomate. Aparentemente, não tem ninguém trabalhando na plantação de morango. Vamos dar uma olhada na nossa galera. Essas aqui são as pessoas que estão acompanhando a gente, tá? Cada uma delas tem habilidades diferentes, tem profissões diferentes, né? E você atribui profissões basicamente clicando nesses quadradinhos. E esse quadradinho do meio aqui, quanto mais brilhoso, quanto maior, mais branco, quer dizer que melhor aquela pessoa é naquele tipo de serviço, tá? Então, primeiramente, deixa eu dar uma olhada no trabalho rural. Eu vou ativar mais algumas pessoas pra fazer trabalho rural, que na verdade são mais uma, né? Não tem muito. No trabalho de cortar, de minerar, eu poderia ativar mais algumas pessoas, mas não é necessário. E no trabalho de rancho, seria interessante ter mais algumas pessoas também que não estão fazendo outras coisas, né? Você, por exemplo, é um bom rancho, mas você trabalha em muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu vou tirar você da construção, deixa essas outras pessoas cuidarem da construção e basicamente é isso. As pessoas aqui estão lotadas de serviço, né? Ok. Deixa eu continuar... Não vou construir um estalpário aqui, não. Mas na verdade, eu vou construir minha estrada aqui. Acho que eu tava fazendo alguma caquinha ali sem perceber. Ah, aqui tem algumas flores também que eu consigo pegar, galera. Deixa eu pegar essas flores aqui, que elas serão necessárias mais pra frente, tá? Ok, ok? Se não me engano, o recurso mais complicado de se achar depois, tá? É pedra. Pedra é um recurso que vai ser complicado, que não vão ser em todas as ilhas que vão ter. Além disso, você não tem como fazer um estoque de uma produção de pedra ou alguma coisa assim. Então, tem tudo isso. Ok. Eu preciso que essas pessoas construam as coisas, basicamente, tá? Basicamente, eu preciso que essas pessoas construam as coisas. Isso aqui é pinheiro, já tá crescendo ali minhas árvores, é maravilhoso. Deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro ainda. Eu tenho as suas ferramentas, o depósito, etc, etc, etc. Então, tá tranquilo. Essas coisas aqui estão crescendo. O tomate vai vir pra cá, depois que ele estiver pronto. O morango vai vir pra cá, depois que ele estiver pronto. O trigo, galera, não é em qualquer região que eu consigo plantar trigo. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu clico aqui, o trigo, ele tá... Ele tá meio cinzinha, tá vendo? Quer dizer que eu não consigo crescer trigo aqui. Trigo, ele só cresce em oásis no deserto e em campo seco, tá vendo? É um bioma um pouquinho diferente e eu ainda não achei ele aqui. Pra ser muito sincero, eu ainda não achei. Será que eu não consigo... Não... Eu não me lembro de ter colocado um stockpile de pedra. Yep. De fato, eu não criei um stockpile de pedra. Mas vamos precisar disso. Eu não precisar disso. Vou fazer isso aqui. Vou chegar isso aqui pra cá, pra ficar mais bonito. Essa árvore caída aqui não é legal que ela fique ali, mas ok. Vamos lá, galera. Eu preciso de tábuas de madeira, né? Tábuas de madeira eu vou conseguir fazer somente nessa bancada básica aqui, ó. Que eu preciso de pedra e tronco de madeira pra fazê-la. Então, vamos construir ela aqui. Um, dois... Vou construir... Ah, aqui tem um bonfire que não vai me deixar fazer. Hum... Que pena. Tava tudo tão bonito na minha cabeça. Tava bem bonito, eu juro. Vamos fazer ela aqui. Fazer ela aqui. Pode ser. Vamos criar um stockpile aqui atrás. Perfeito. Eu uso tudo que você produziu. Você vai vir pra cá. E... E vai ser isso. E vai ser isso. Você vai aceitar... Tábua de madeira. Basicamente. Stockpile. E você vai construir exatamente tábua de madeira. E... Se, galera, eu clicar nesse stockpile aqui, por exemplo. Eu clico nele. E eu clico pra cá. Efetivamente. A madeira que será usada, ela vai vim desse stockpile. Se não, tá? Se não, se eu não fizer isso... Como que eu tiro... Como que eu tiro... Como que eu tiro essa seta? Ei. Ah, ok. Se não... Se eu não clicar, se não tem nenhum stockpile que tenha madeira que esteja, de fato, alimentando esse... Essa bancada aqui. A madeira, ela pode vim de qualquer lugar, tá? Então, essas são enormes diferenças pra esse jogo. Então, aqui ele vai guardar as nossas madeiras que nós vamos produzir. Só que, além disso, o que eu vou fazer aqui... Eu vou fazer um pequeno stockpile. Aqui atrás, tá? Um stockpile diferente. E esse stockpile, eu vou aceitar só madeira, tá? E a madeira, ela vai vim desse outro stockpile aqui. Olha só. Eu posso linkar stockpile diferente. Então, a madeira que estiver aqui, eu vou preencher esse stockpile aqui. E esse stockpile, esse cara aqui, vai alimentar nossa bancada. Basicamente, é isso, tá? Não tô aguardando os construtores. Aparentemente, os construtores estão meio lentos, hein? Cadê eles? Provavelmente, eles estão ocupados com várias coisas. Fazendo várias coisas. Ok. Deixa as coisas acontecerem. Eu gostaria muito que isso aqui fosse construído antes de eu finalizar. Ah, ok. Eles já estão trazendo a madeira. Isso aqui. Aparentemente, só falta construir menos. Porque todos os materiais estão aqui, certo? Eu acho que é isso. O que é que nossos construtores estão fazendo de verdade? Tô produzindo água... Na verdade, comida aqui, né? Que é maravilhoso. Eles estão... Ah, é por isso. Eles estão colhendo a comida aqui, galera. Eu colhi o tomate. Colhi isso aqui. Leite. Por enquanto, eu não tenho. Aparentemente. Os caras estão guardando a madeira aqui. Isso tá ok? Sério. Cadê nossos construtores? Você. O que você tá fazendo? Você tá fazendo rauling? Sério? Assim, é... É pra você construir. Não é pra você fazer rauling. Não, ele... Ele tá vindo construir. Agora você tá ocioso. Porque... Você não quer construir. É isso. O que? Dá pra você construir, por favor? Como assim ele ficou ansioso? Tweaking. Não entendo, galera. Isso aqui era quando tá sendo construído. Será que ele notou... Não. Ele veio sentar ali. O cara caiu de cansaço agora. Pode ser que eles estejam exaustos mesmo. Quando eles são exaustos, eles ficam andando pra lá e pra cá. Dão a descansada e depois... Fazem o que eles têm que fazer. Ser humano forte. Ser um dos construtores. Continua vagando. Por que você não constrói isso aqui? Não tem problema. Vamos lá. Eu fiz alguma coisa. Preciso de rocha. Preciso de tronco de madeira. Rocha. Eu não tenho rocha. Vamos pegar isso aqui. Quase certeza que eu não tenho rocha. Eu acho que é isso. Eu não consegui achar pedras ainda. Eu não consegui achar pedras, galera. Ok? Vamos quebrar essas pedras aqui. Mais rápido possível. Como eu disse pra vocês, pedras é um dos recursos mais difíceis de encontrar nesse jogo. Ok. Agora eu tenho pedras. Agora nossos bonfires vão ser feitos. E agora isso aqui também vai ser feito. E eu preciso de alguém que trabalha com isso aqui. Mas na bancada básica eu já tenho algumas pessoas setadas pra eu trabalhar. Então eu estou aqui. Isso aqui já vai começar. Bom, galera. Está quase tudo feito, né? Então isso aqui já vai produzir o que nós precisamos. O leite já está sendo produzido aqui. Eu tenho alguns galões de leite ali, tá vendo? O que vai faltar mesmo é o trigo. Que eu ainda não achei o bioma pra ser feito. De fato, o bioma ainda não apareceu. Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio, galera. Galera, se você gostou, tá? Se você gostou disso aqui, deixa aquele like. Deixa aquele comentário pedindo por mais episódios. Isso aqui é um jogo que eu posso jogar, sério, eternamente. É maravilhoso. O jogo vai ficando bem mais complexo. Você consegue construir, pra vocês terem ideia, até Zeppelins. Cadê? 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 Enfim. Por aqui tem... Aqui, dirigíveis. Você pode construir até dirigíveis pra carregar as coisas de um lado pro outro. Você pode construir trens. Você pode construir belts. Você pode construir um monte de coesteiras. O nome em português não tá vendo. Você pode construir esteiras. Você pode construir um monte de coesas pra conseguir fazer toda a sua produção funcionar. Pra você conseguir passar de ilha pra ilha. O jogo é fantástico, galera. De verdade. Confia em mim. Confia na Cal. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.